Olá, o TVL Comunidade está no ar aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia na TV a cabo, também pela internet acompanhando a TVL. E, portanto, TVL Comunidade hoje vai destacar daqui a pouquinho a Profamília, que está realizando agora em breve a Feira da Amizade, mais uma edição da Feira da Amizade. E também tem o casamento coletivo que segue com inscrições abertas. Já, já, a presidente da Profamília, a Cristiane Loureiro, vai estar aqui com a gente no Comunidade. Mas a nossa primeira convidada é a médica pediatra lá do Banco de Leite, a doutora Mari Elísia de Andrade. Obrigado, doutora, pela sua presença aqui hoje na TVL. Eu que agradeço pela oportunidade de esclarecer as pessoas que estão precisando de ajuda, de orientação. Bom, e o que vocês fazem muito é isso, orientar as pessoas no Banco de Leite, as mães, as gestantes, né, doutora? Com certeza. A gente tanto atende a gestante como depois do pós-parto. A mãe, se quiser sair da maternidade, passar no Banco de Leite para ser observada a pega do bebê, como está transcorrendo a amamentação, a gente tem o maior prazer de estar ajudando para prevenir problemas. A gente convidou aqui a doutora para essa entrevista porque nós começamos essa semana aqui em Blumenau com essa notícia da morte de duas bebês de dois meses e meio, irmãs gêmeas inclusive, né, uma mãe, um pai, né, a família perdeu esses dois bebês aí por causa de um afogamento, de um engasgamento, na verdade, né, por causa do aleitamento e na hora da amamentação. E quais são as orientações, né, doutora, que você como pediatra pode passar para quem está assistindo? Que cuidados, né, como evitar, quem sabe, uma tragédia familiar como foi essa que aconteceu aqui na nossa cidade? O mais importante de tudo é estar sempre observando o bebê durante a amamentação e pós-amamentação. Está observando como ele está recebendo leite. Se ele está conseguindo engolir bem, se ele não está se engasgando. Às vezes a mãe tem muito leite, então também pode se engasgar durante a amamentação. E tem umas medidas que podem auxiliar. Quando o bebê é prematuro, como no caso das gêmeas, que elas nasceram de 27 semanas e por isso ficaram muito tempo no hospital. Então o hospital, nesse período todo que ficou lá, foi esclarecendo e orientando os pais. E quando ela vai para casa, é o momento mais difícil para a família. Porque ela ficou todo o tempo supervisionada dentro do hospital e vai para casa. Então esse cuidado tem que ser muito maior. Ela tem que tomar mais cuidado para todo esse processo, para que não ocorram esses problemas. Mas ele pode acontecer realmente, o bebê prematuro tem maior facilidade de se engasgar. Mas não por ser leite materno, ao contrário, o leite materno é protetor. Se ela estiver recebendo uma fórmula, é mais perigoso, mais preocupante. Porque o leite artificial é mais espessado, então ele entra mais no pulmão e é mais difícil da criança tossir e eliminar esse leite. Então as medidas são mais de deixar sempre atenta a como está transcorrendo a mamada. E após a mamada, se for mamando só no peito, não obrigatoriamente precisa ficar de pé o bebê. Mas se a mãe e a família ficar mais tranquila, pode deixar um pouquinho após a mamada, uns 10 minutos, para observar se a criança está bem, se ela não está regurgitando, se está tudo transcorrendo normalmente. Obrigatoriamente o bebê tem que arrotar? Essa é uma dúvida que os pais têm, as mães têm, enfim, ou não, doutora? Não é obrigatório, porque quando a criança está mamando com a técnica correta, o leite materno, ela não precisa arrotar. Porque ela não vai deglutear, ela vai estar mamando adequadamente se ela fizer a pega perfeita. O que a gente chama de pega perfeita? Quando não faz ruído. Quando o bebê faz algum tipo de ruído durante a mamada, é porque ele está permitindo a entrada de ar, não está vedando totalmente a mama. Então, aí, assim, ela precisaria arrotar, porque deglute muito ar. E, assim, é fácil perceber por ruído e também porque o bebê tem mais cólica. O bebê que mama, que não está tão perfeito a pega, ele tem um pouco mais de cólica do que o habitual, porque ele engole mais ar. Então, se não tiver ruído e se a criança ou o bebê não tiver muita cólica, isso é um sinal que a amamentação está muito ok, está bem. Sim, mas o importante disso tudo é dizer que o leite materno, ele é protetor contra a morte súbita e protetor contra a engasgamento. Porque mesmo que o nenê tenha um refluxo, que esse leite seja devolvido pela boca ou, às vezes, até pelo nariz, por ser leite da própria espécie, o leite humano, o leite materno da própria mãe, não vai ter tanto perigo assim. O problema é porque, no caso das bebês, eram bebês prematuros, que não tinham mais dificuldade de se livrar desse leite e que estavam deitadas após a mamada. Então, pode ser até que eles tenham deixado um tempo em pé, mas depois, pela prematuridade mesmo, facilita esse refluxo. Tem um histórico já de problema de saúde, né? Sim, exatamente. Porque foi um nascimento prematuro. Agora, sobre o uso da mamadeira, acho que isso é importante, até pelo que eu conversei com a Elisabeth, lá do Banco de Leite, a coordenadora lá de vocês, ela me disse na rádio que, realmente, o uso de mamadeira é mais perigoso na questão de engasgamento. Doutora, é isso? Sim, com certeza. Porque o bebê engole mais rápido, né? Esse leite, o leite é espessado. Então, sempre, todas as fórmulas, mesmo que eu não coloque nenhum espessante, elas já vêm de fábrica com espessante. Principalmente, os que são determinados para prematuros. Eles têm um pouquinho mais espessante para ganhar mais peso, tudo isso. Então, isso dificulta muito mais. O bebê é muito mais facilitador para o bebê regurgitar e se sufocar com o leite. Bom, os pais que estão assistindo, né? Ou a mãe que está grávida agora, tem uma notícia dessa, né? Uma tragédia, realmente, para essa família aqui de Blumenau. A preocupação, ela é inevitável, né, doutora? Então, para tranquilizar, o aleitamento, ele é importante. A amamentação, o leite materno, ele é recomendado até, inclusive, um mínimo de idade, né, doutora? E tem que existir, tem que acontecer. Ninguém precisa ficar desesperado, né, por causa disso, né? A gente recomenda o leite materno, ele é protetor. O fato do bebê amamentar, ele tem mais força muscular, né? Um exercício que o bebê faz nessa musculatura orofacial, que vai ajudá-lo até para controlar, para evitar que tanto ele se sufoque com esse leite. Então, mesmo que ele elimine, é comum que o bebê regurgite após mamar. É comum acontecer. Mas isso, se a família está já esperta, já está treinada, já está acostumada a observar o bebê, ela vai perceber e vai limpar. Ela pode limpar tanto com a fraldinha do bebê, o nariz, a boquinha do bebê, como até, se for necessário, sugar com a boca ou sugar com aquelas bombinhas de aspirar o narizinho do bebê. Mas sempre tem um jeito de ajudar o bebê. O importante é a supervisão e o cuidado durante a amamentação. E aí, quando acontece algum problema, a criança engasga, né, o que é muito comum, o bebê, enfim, bate o desespero, muitas vezes, no pai e na mãe, né, doutora? Agora, como médica, pediatra, o que você pode falar ao nosso público telespectador de que ações, do que fazer, uma coisa simples, às vezes, a doutora já falou de sugar, né, de... É com a própria boca, com a mãe, né, na hora, né? Com os tapinhas nas costas. Tapinhas nas costas, aí quando é uma coisa mais importante, você coloca a cabeça do bebê pra cá, deixa um pouquinho levemente abaixado, nunca ao contrário, né, nunca pegar pelos pés, ao contrário, levemente... Com as costas pra cima, barriguinha pra baixo. Pra baixo e dá uns tapinhas nas costas pra que a criança elimine aquela... Mas tudo muito delicado, muito leve, né, nunca pegar pelos pés, de cabeça pra baixo, porque aí vai favorecer a saída do leite todo do estômago, tá, é uma coisa bem suave. E se for um leite materno que a mãe tá amamentando, ela levantando, olhando pra esse bebê, limpar o que sai pelo nariz, normalmente é uma pequena quantidade, não vai ser necessário tudo isso que a gente tá falando, quando é uma quantidade maior. Quando o pai ou a mãe percebe que a criança já não tá mais dando sinais, às vezes já tá numa situação um pouco mais crítica, doutora, o que fazer num momento como esse, que aí o desespero, ele é muito grande, né, dá pra salvar ainda a criança? Existia uma pessoa popular que tava lá ajudando a família, né, dá pra ajudar, é fazer a respiração boca a boca, né, primeiro sugar pra tirar o leite e depois tentar fazer com que essa criança volte a respirar, é lógico, e rapidamente, é lógico, chamar os bombeiros, chamar o SAMU, pra que possa ajudar, e socorro ali, primeiro de tudo, sempre limpar as vias aéreas, né, que a gente, é a mesma coisa que a gente faz com o afogamento, é a mesma coisa com o bebê que se engasgou. Limpar as vias aéreas é... Tirar, aspirar o leite, tirar o leite, fazer pra que possa receber o ar depois. Entendi. Muito bem, engasgamento também é muito comum, né, doutora, não só com o leite que aconteceu esse caso, mas com coisas pequenas do dia a dia da casa, né, algum tipo de peça e tal, a criança coloca tudo na boca, isso é muito comum também, né, doutora? Sim, é bastante comum, né, na área pediátrica... E os procedimentos são os mesmos... São muito diferentes, dependendo da idade da criança, às vezes o procedimento é ficar por trás da criança, comprimir o abdômen, pra que espila, vai expelir o objeto, né? Botar a criança na frente, já quando é um pouquinho maior também, e apertar? Comprimir o abdômen da criança, pra que ele expira, ele... Isso é um... com muita força, qual que é a medida, né? É a medida de apertar o abdômen, né, dependendo da que tamanho da criança, a gente não sabe, pode ter 7 anos, pode ter 5 anos, aí depende disso, é que você vai colocar a força. Mas o importante é comprimir o abdômen pra que a criança vai expelir o objeto, que geralmente é alguma coisa rígida, né, não é que nem o caso do leite. Mas pra você engasgar o abdômen com carne, esses pedaços de carne, isso acontece. Sim, com comida, né, é verdade. Doutora Mari, sobre as questões, voltando ao aleitamento, né, amamentação, lá no banco de leite, o que vocês recebem mais de dúvidas, de coisas que vocês tiram lá de pessoas que têm dúvidas a respeito justamente dessa questão da amamentação no dia a dia? A maior parte das dúvidas que a gente recebe lá é coisa em relação a pouco leite, né? As mães vão preocupadas com isso, então a gente sempre esclarece que o leite, ele é produzido conforme o bebê retira. Se o bebê amar bastante, a mãe vai ter mais esse leite. Então, é importante que a mãe esteja dando leite com frequência, não ficar tentando regular horário, sempre a amamentação em livre demanda. E na dúvida, se ela tiver alguma dor, alguma questão de febre, pode procurar o banco de leite, a gente acessora tanto nas questões do bebê como nas questões da mãe com relação à amamentação. O leite materno, quanto mais mama, mais tem. Não é que nem a poupança da gente no banco, que quanto mais tira, mais acaba, mais termina, não vem dinheiro. O leite é o contrário, né? Ao contrário, quanto mais mamar, mais produz. Isso que é importante. Exatamente. Sempre é bom a gente trazer esse assunto aí e hoje a doutora Mari pôde esclarecer um pouco dessas dúvidas, dessas questões que preocupam os pais, principalmente depois dessa notícia triste que a gente teve no início da semana, né doutora? O Banco de Leite Humano fica na Rua 2 de Setembro, exatamente, ali no Centro de Saúde, né? Exatamente. É no Centro de Saúde Rosanea Machado, em frente à Policlínica e próximo da rodoviária. Qualquer dúvida pode procurar vocês lá. Pode procurar qualquer uma de nós, toda a equipe é bem treinada, nós temos uma equipe de 14 pessoas, todos assim, habilitados a orientar bem a família, a mãe, e a gente faz o atendimento sempre da mãe e da família conjunto, para poder, as orientações que nós damos às mães, elas poderem estar passando também para a família toda recebendo. Legal, e quem acabou de virar mãe aí, deu à luz agora faz pouco tempo, está amamentando, pode ser doadora também de leite. Sim, a gente agradece bastante, porque os nossos hospitais... A gente dá leite para o Hospital Santo Antônio, para a Santa Catarina, o Hospital de Brusque, o Santo Isabel, então o nosso banco de leite, ele atende toda a comunidade, tanto de Blumenau, como ao redor também. Doutora Mari Elísia de Andrade, pediatra, médica do Banco de Leite Humano aqui de Blumenau, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada pela oportunidade de esclarecer a população, a gente ficou bastante preocupado com essa situação e sentimos muito pela perda dessas duas bebês, né? Que a gente adora criança, trabalha com isso, a gente se fica muito penalizado. É triste mesmo, mas o esclarecimento foi feito aqui pela doutora. Obrigado, doutora. De nada. Assim a gente vai para o intervalo e daqui a pouco nós retornamos aqui com o TVL Comunidade para falar então de Feira da Amizade e também do casamento coletivo com a Profamília. Até já! Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e Transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Comunidade aqui pela TVL de Blumenau. Agradecendo você pela companhia sempre com a gente, pela TV a cabo, você assinante que acompanha a TV Legislativa e, claro, pela internet também nas nossas redes sociais. Este programa aqui fica disponível para você assistir a hora que você quiser. Sempre o inédito do Comunidade nas terças-feiras a uma hora da tarde, com reprises ao longo da semana. Nossa segunda convidada hoje é dia de receber as mulheres aqui no TVL Comunidade. É a presidente da Fundação Profamília. Antes, conversamos com a doutora Mari, do Banco de Leite. Agora, a Cristiane Loureiro está aqui com a gente. Tudo bem, presidente? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na TVL junto à nossa comunidade. Bom, antes de falar da Feira da Amizade, que vai ser agora nos dias 7, 8 e 9 de junho, não nesse final de semana, agora no outro. Uma festa muito popular, gratuita à comunidade. Vamos falar sobre o casamento coletivo, que está com inscrições abertas. E tem muita gente achando que termina já agora nesse mês de maio, agora em junho, enfim. Mas, na verdade, vai até o dia 1º de julho. As inscrições, é isso, Cris? Exatamente. As inscrições seguem na Fundação Profamília até o dia 1º de julho. O casamento acontece no dia 31 de agosto. Então, ainda há tempo dos casais que querem oficializar a sua união. Procurem a Profamília, que nós orientamos e encaminhamos toda a documentação para os cartórios. Quem é que pode participar e qual é a vantagem de participar de um casamento coletivo aqui em Blumenau? São moradores de Blumenau. O casamento não tem custo. Essa é a grande vantagem. O casamento é custeado pelo Tribunal de Justiça do Estado. E outra vantagem é que nós temos grandes parceiros, que acabam presenteando os noivos com uma grande festa. Parceiros como a Altenburgo e a Bela Janela, que todo ano estão se disponibilizando e com brindes, doando aos noivos todo esse esporte para fazer uma festa especial. Tem muitas pessoas buscando informações, Cris, mas matrículas, inscrições efetuadas. Cerca de 50, mais ou menos, ainda é o número que vocês esperam aumentar bastante ao longo dos próximos dias. Com certeza. O casamento coletivo tem uma procura, em média, acima de 200 casais. Na última edição tivemos 326 e o casamento ocorre a cada dois anos. Então, a oportunidade que os casais têm, o momento é agora, de poder procurar a fundação para a família, trazer a documentação. Alguns ficam com dúvida, acho que não vai dar tempo, mas dá tempo. Temos aí um mês praticamente. Inclusive, quem não reside, aliás, quem não nasceu em Blumenau, pode solicitar a certidão de nascimento atualizada no seu cartório de origem e ainda dá tempo. Porque a média de tempo que o cartório encaminha é de 15, 20, no máximo 30 dias. Mas 15 dias está sendo o recorde que estão sendo encaminhados. Nós já temos as documentações homologadas, que foram encaminhadas para o cartório. Mas aí a comunidade fica, o convite, que ainda dá tempo. 50 casais já estão confirmados. Confirmados. E aí, pelo que você já viu ali nos dados, de tudo quanto é idade, enfim, a gente acompanha alguns casamentos coletivos, aqui mesmo com a TV Legislativa, em outras edições. E, assim, é curioso, né, os tipos de casais que aproveitam essa oportunidade, né, presidente? Sim, são casais que, geralmente, já estão a tempo no relacionamento, não têm condições, que isso é o pré-requisito. E, independente também de gênero, né, o casamento, ele é aberto a toda a comunidade. Qualquer tipo de casal também. Então, interessados no casamento coletivo, precisam procurar para a família, é o mais correto, até para buscar todas as informações bem certinhas, presidente? Isso, nós estamos em horário comercial atendendo. Disponibilizaremos horários especiais, à medida que for se aproximando da data. Outra fonte de pesquisa também é a Prefeitura Municipal, no site da Prefeitura. Nós colocamos um link com toda a documentação que precisa. Sim. Assim como os cartórios, né, que disponibiliza a documentação, através do site www.registossevilblumenau.com.br. E o casamento coletivo vai ser em agosto, é isso? Dia 31 de agosto, mais uma festa que está sendo preparada com carinho para toda a comunidade. É uma preparação de várias empresas envolvidas que voluntariamente presenteiam os noivos com decoração, com presentes, com brindes. E nós estamos aí, também, através do nosso comércio no Menauense, buscando muitos brindes aos noivos. Para quem nunca viu, não sabe o que é, chegou faz pouco tempo na cidade, até porque a edição anterior não foi ano passado, foi ano retrasado, né, presidente? Tem a cerimônia religiosa, tem a parte da festa, alguma coisa, como é que funciona? Porque é no Galegão e no Parque Vila Germânica, né? Isso, no setor do Galegão acontece a cerimônia civil, seguida, depois de que acontecer, todos os casais homologarem a documentação. Entra um por um no Galegão, assina... Assina e depois todos são encaminhados até o setor 3 da vila. Que é o do ladinho do Galegão, ali, né? Que é o do ladinho, inclusive a gente utiliza a passarela. Passa na passarela. E ali são feitas as capelas, onde são dadas bênçãos, né, com os pastores, de cada religião, exceto a católica, né, que no mesmo dia também realiza na própria igreja, geralmente na Cristo Rei, cerimônia religiosa. Aí é na igreja católica mesmo. É na igreja católica mesmo. Muito bem, aí a festa, vai cada um fazer a sua festa depois se quiser, né? Então tá bom. E tem que ter festa também no casamento, né? É, geralmente os noivos preparam aí um almoço, uma janta, né, pra congregar aí com os familiares esse momento especial. É verdade. Que sejam felizes para sempre os casais que oficializem, né, o matrimônio aí nessa oportunidade que é o casamento coletivo no dia 31 de agosto, inscrições até o dia 1º de julho. Mas vamos mudar de assunto aqui, presidente, porque agora vamos falar da Feira da Amizade, que é outro assunto, né, que tá também sendo falado agora no momento, porque a festa tá quase chegando. Que edição que já estamos aí da Feira da Amizade? 31ª. 31ª. No passado foi a histórica e 30 anos, agora já com 31 aninhos. 7, 8 e 9 de junho, é isso? Isso mesmo, começa no dia 7, numa sexta-feira, às 19 horas, é abertura oficial. E vai até às 22, no sábado a feira acontece o dia todo, das 10 da manhã às 22 horas, e no domingo das 10 da manhã às 19 horas. Sempre com atrações culturais, com a gastronomia variada esse ano, né? Tem uma novidade também esse ano, né? Temos, temos uma novidade, que era um pedido da própria comunidade, eu ofereci aí um buffet de sopas. Então, nós trouxemos... Friozinho, agora fica bom, né? Vai bem, né? E também o principal objetivo, que é estar ajudando as entidades socioassistenciais, clubes de mães e artesãos que estão contribuindo no evento. Para essas entidades, as inscrições já terminaram, né? Porque vocês sempre chamam antes, né, eles para participar, né? Quantos vão participar esse ano? Nós temos mais de 120 entidades, e as entidades, elas vêm com esse propósito de tudo que elas produzem durante o ano, elas deixam reservado para a Feira da Amizade. Então, é na Feira da Amizade que nós realmente vamos encontrar os produtos selecionados, né? Seja dos clubes de mães, seja dos artesãos, seja no brechó e na praça de alimentação. Vamos confirmar aqui, então, abre no dia 7 de junho, abertura que horas, presente? 19 horas. 7 da noite, já começa a Feira. O Parque Vila Germânica, a entrada é gratuita, né? Entrada franca, não tem custo nenhum. E vai até as 22, no sábado das 10 da manhã, no dia 8, às 22 horas. E no domingo das 10 da manhã, às 19 horas. O buffet de sopas vai ser servido em que dia? Sextas e sábados. Ah, no sexto e no sábado, dois dias, então, à noite, meio-dia... Isso, à noite. Sempre à noite. E no sábado, nós também teremos ao meio-dia a polenta com galinha e no domingo, ao meio-dia, a tradicional feijoada. Muito bem. Aí os valores, igual do ano passado, mudou alguma coisa? Mesmo os valores, a feijoada, 30, a polenta com galinha, 25 e o buffet de sopas, 20 reais. 20 reais. Mas a entrada é gratuita, só vai pagar para comer, realmente, para tomar e, claro, ajudar as entidades. Porque tem muita entidade que espera aí com muita expectativa para estar na Feira da Amizade, né, Cristina Lore? Sabemos que nesses dias terão outros eventos na cidade, mas a comunidade blumenauense, assim como toda a região do Vale do Itajaí, é solidária e vai poder ir um pouquinho de cada uma e contribuir com todos. É, tem vários eventos aí acontecendo a partir de agora, várias feijoadas, né, festas típicas. Vai ter a Festa do Divino, por exemplo, agora no mesmo final de semana. Mas dá para ir na Festa do Divino, dá para ir na Feira da Amizade. Claro, dá para conciliar e ajudar a todos. É verdade, porque são três dias de Feira da Amizade, então é interessante. Qual é a expectativa da pró-família, né, de termos de público, de movimentação, nesse ano, na 31ª edição da Feira da Amizade, presidente? É que exceda ali os 40 mil visitantes, né, na última tivemos aí 48 mil visitantes e estamos aí a receber toda a comunidade que queira prestigiar o evento, que é considerado aí uma das maiores feiras solidárias do nosso estado. Do nosso estado de Santa Catarina, então, 7, 8 e 9 de junho, não, nesse final de semana agora. No outro tem a Feira da Amizade, aqui em Blumenau, organização da Fundação Pró-Família. Cristiane Loureiro, queremos agradecer a sua participação aqui na TV Legislativa. Muito obrigado pelas informações, né? Obrigada, esperamos a comunidade, então, na Feira da Amizade. E o casamento coletivo também estamos à disposição para quem queira oficializar sua união, compareça na Pró-Família, que iremos atendê-lo com maior satisfação. Então, tá bom. Obrigado aqui, presidente da Pró-Família. Casamento coletivo, lembrando, né, reforçando, até o dia 1º de julho. Seguem as inscrições, estão mais de um mês ainda, dá tempo de se inscrever e participar aí do casamento coletivo. Você que está aí bastante tempo, já junto com a sua companheira, com o seu companheiro, também você, mulher que está nos assistindo, né, ou os casais aí também modernos, né, hoje aberto a qualquer tipo de gênero, enfim, o casamento coletivo. Então, pode participar também desse evento solidário também aqui da cidade de Blumenau, organizado pela nossa Pró-Família. O TVL Comunidade terminou. Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a gente aqui na TVL de Blumenau. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri